Você quer saber uma boa dica de viagem? Localizada a cerca de 385 quilômetros de Cuiabá, a cidade de Campo Novo do Paracis é um ótimo destino para quem gosta de aventura. A região tem cachoeiras e rios incríveis. Conheça alguns pontos turísticos da cidade. A Cachoeira Salto Belo. Com uma queda d'água de 45 metros de altura, sua vista é fascinante, ótima para a prática do rapel. Fica localizada a cerca de 80 quilômetros da cidade. O Salto Uchiariti, considerada a cachoeira mais linda do estado, tem uma queda d'água de 85 metros de altura, recomendada para o rapel. Localizado a cerca de 96 quilômetros da cidade. Balneário Rio Verde. Água transparente e limpa, recomendado para o banho, o local possui restaurante. Ótimo convite para toda a família. Fica localizado a cerca de 15 quilômetros da cidade. Salto da Mulher. Água transparente e limpa, recomendado para o banho. Ótimo local para passar o dia com a família. Localizado a cerca de 75 quilômetros da cidade. Se você gostou da dica, curte, comenta e compartilhe. Feito por Rodrigo Tenório Rodrigues.